Boa noite, camaradas. Hoje, no nosso Conversa Viva, recebemos, na sede do Instituto Paulo Fonten de Direitos Humanos, o cineasta Jorge Bodansky e o professor da Universidade Federal do Reconcavo Baiano, Felipe Milanes. E o nosso tema de hoje é o cinema de fronteira na Amazônia. Essa semana, na semana passada, entre os dias 14 e 16 de abril, tivemos o terceiro Cinefront, na qual o Felipe foi curador. É um festival criado em Marabá, com base na Unifespa, criado também pela Mente Brilhante, do nosso querido amigo Evandro Medeiros. E vem falar um pouco desse festival, do cinema na Amazônia. E recebemos também hoje aqui o doutorando Elias Sacramento, o sociólogo Marcos Lemos, o Paulo Emmanuel, que é o nosso chargista, que sempre faz esse trabalho junto conosco, a socióloga Sandra Zaire e advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, Juliana Fonteles. A Angelina está gravando, fazendo todas as imagens e o nosso camarada Robertinho está fazendo a fotografia deste nosso Conversa Viva. Então, eu queria iniciar agradecendo a presença do Bodansky e do Felipe, agradecendo a presença de todos e perguntando sobre o cinema de fronteira. O que é fazer cinema de fronteira na Amazônia? Acho que você que tem uma obra tão importante, tão elucidadora com relação à Amazônia, falo isso me reportando a Iracema, que é um importante clássico do cinema brasileiro, que trata, e também a Igreja do Oprimido, que trata, enfim, desse problema da penetração econômica, da resistência dos poceiros, dos camponeses, em tempos muito difíceis de ditadura. militar. Então, essa é a pergunta inicial. Qual é a tua percepção de fazer cinema na Amazônia? E quais são as transformações que tu percebeste na Amazônia nos últimos 40 anos aqui na nossa região? Bom, é mais fácil você resumir 40 anos em uma frase, mas é uma tentativa. Eu comecei a ver se eu vim para a Amazônia, a primeira vez que eu vim foi aqui para Belém do Pará, eu era fotógrafo, freelancer da revista Realidade, da Editora Abril. A realidade, na época, dava um destaque muito grande à imagem, à fotografia, e também abordava temas muito contundentes. E eu vim acompanhando o redator atrás de uma notícia que depois se provou não ser verdadeira, um derrame de dinheiro falso em Paragominas. E a gente veio para cá, pegou um pequeno avião e pousou em Paragominas, não tinha aeroporto na época, isso foi em 1968, a primeira vez que eu vim e conheci a Amazônia a partir daí. E o repórter foi atrás da matéria e me deixou esperando no posto de gasolina na beira da estrada. Eu fiquei uns 3, 4 dias ali, hospedado no posto de gasolina, e vendo aquela movimentação dos choferes de caminhão e das meninas que se prostituiu através deles na estrada, surgiu a ideia de contar a história da estrada através desses dois personagens. Só que eu não tinha feito nenhum filme até aquela época, eu nunca dirigi um filme, eu tinha feito câmera para correspondentes estrangeiros. E levei 6 anos para conseguir convencer um produtor da televisão alemã na época para financiar esse filme. Então, foram 6 anos, cada vez que eu ia para a Amazônia, aproveitava essas viagens para pensar um pouquinho mais no desenvolvimento desse projeto. Mas você perguntou o que eu observei, o que mudou desde aquele primeiro encontro, até foram quase 100 filmes entre longas e públicas, documentários que eu vi e outros trabalhos que eu fiz na Amazônia. Tem uma coisa que mudou sim. Quer dizer, os grandes problemas permanecem todos, se é que não aumentaram. Mas uma coisa que eu observei é que é uma grande mudança. A sociedade civil está se organizando. Essa organização da sociedade civil, como ela se encontra hoje, não existia. Qualquer um que levantasse o dedo já era logo eliminado. E outras organizações. E hoje, qualquer comunidade que você chegue, uma comunidade indígena ou uma comunidade quilombola, está lutando por essa comunidade. Então, acho que isso é uma mudança e mudança de alterar essa relação difícil entre o que vem de fora e o que está lá dentro, através da organização civil e não através do governo. Agora, Felipe, me diga uma coisa. O que é o Festival de Cinema de Fronteiras na Amazônia? Que experiência é essa? O Festival de Cinec surgiu a partir das lutas e da pesquisa-ação na Academia de Coimbra, o Evandro, em Marabá, e a gente pensando, o Evandro já praticando e na Unifesp, fazendo muito cinema de fronteira, fazendo cinema com o que era o que era a realidade. E com uma iniciativa de levar para a região, trabalhos sobre a região, que não é um visto na região. Eu fiz um filme sobre Marabá, sobre o assassinato de Zé Cláudio de Zé Maria, e eu tinha muita vontade de mostrar esse filme lá. Então, era uma vontade de compartilhar e de refletir em conjunto com os sujeitos que participam dos filmes, com os sujeitos da realidade. É daí que surge a ideia de fazer o festival lá em Marabá. A ideia de fronteira é uma ideia que surge também nesse diálogo comigo e com o Evandro. Os sujeitos em Marabá se apropriando do conceito de volta e classificar aquela região, mas eles se identificarem como aqui é uma fronteira, aqui é um espaço de luta, um espaço de luta do movimento global com uma expansão brutal de gás e indústrias do mundo. Então, a Vale sai de 30 milhões de toneladas, eu acho 70 milhões de toneladas, para cento e tantas milhões de toneladas de exportação de ferro. E Marabá não se exportava mais. Aí agora passa de, não sei, de soja e todas as matérias que são consumidas no metabolismo global. Então, é uma fronteira do cinema com que a gente registra, mostra, discute essa realidade e ajudar a produção local de registrar e trazer para lá grandes pessoas que já anteviam essa situação de fronteira há anos atrás e o visual da região. Então, a gente teve pessoas que foram, assim, a possibilidade de agradecer para essas pessoas. Como é que é ter o Bodansky como diretor homenageado esse ano? O Bodansky, ele é uma pessoa de fronteira mesmo, em todos os sentidos. No primeiro ano, a gente homenageou o Adrian Coe e o Vicente Rios. No segundo, o Monsacarelli, o Jorge Bodansky lá. Porque ele é os filmes dele mesmo, convivendo até, documentando, ele parece que é Marabá. Então, é uma curiosidade permanente. O cara que foi, em 72, 74, filmar ele na semana, uma conversa onde aconteceu um massacre de Adorado com aquela infraestrutura possível de som, imagem, na aldeia, a crântica TG do Gavião, com a infraestrutura que os indígenas liberados ali pela Cátia, eles conseguiram possibilitar, ou seja, essa é da vital onde a gente pode mostrar o filme para passar a mensagem. E isso ele fez também com os filmes. Então, os filmes, no esforço dele de passar as mensagens, ele fazia o que era possível. Então, eu acho que o principal da homenagem é ele ter a chance de ter sido homenageado e recebeu. Quem está agradecendo ele por ter registrado a história foi eu, foi o pessoal de lá, foram os indígenas, foram sem terra, foram os camponeses, foram os intelectuais em Marabá que agradeceram o passado. E está aberto para esse trabalho. O trabalho continuado que ele continua fazendo, ele continua pensando, registrando, continua tentando mudar a realidade, mudando as insurgentes que estão emergindo dos munduruku, da população que quer ser protagonista do seu mundo. Eu gostaria, sim, Elias Sacramento, da Fundação Virgínio e Filho de Mundo Sindicalista assassinado. Uma tese de doutorado sobre famílias que perderam liderança assassinada na década de 80, que é resultado desse processo da Amazônia. Eu gostaria de perguntar para você, Jorge, do filme Iracema ainda. Você disse que chegou em Paragominas por uma situação e depois ele veio filmar. Quando você foi realmente para a filmagem, era aquilo que você esperava ou você se impactava ao vivo vendo, por exemplo, a questão da Transamazônica? Todo esse processo já de desmatamento, de queimada, de criação de galas, do trabalho escravo. O que você fez? Foi uma coisa de um momento para o outro. O primeiro conhecimento foi na Belém Brasília, em 68, naquele episódio de Paragominas. Depois eu tive a oportunidade, por questões de trabalho, até que trabalhava como câmera-vendo, para correspondência às cervejas estrangeiras que eu fiz para a Amazônia, e sempre olhando já na perspectiva de poder mostrar. A Transamazônica não seria diferente do que era a Belém Brasília, do jeito que eu a conheci. E, para poder aceitar esse projeto, eles disseram o seguinte, você nunca dirigiu um filme? Traga uma coisa concreta para a gente ver. E o Rolando Senna, jornalista e diretor de teatro também, nos enfiamos no meu fusca de Super 8, eu fui registrando tudo o que eu via na frente, imaginando como seriam com esse Super 8. Eu fui e volto. No filme, eu produzo o filme para você. E, realmente, se você ver hoje, Super 8, está tudo lá já. Então, foi uma viagem de pré-produção. Sabemos o que poderia ser feito e aquilo que a gente imaginou que poderia fazer. Muito bem. Moisés, uma pergunta. Em cinema, a gente tem muita referência à super-produção de Hollywood. Em produção, a gente vê uma hegemonia do Grupo Globo, de cinema brasileiro. Existe uma... ...que depois, através do Ministério da Cultura, criou a NUSIM, a Agência Nacional de Cinema, vem desenvolvendo uma política de editais bastante consistente. Tanto é que a produção do cinema brasileiro hoje é muito grande como ela é hoje. E muito diversa também. Você fala a hegemônica da Globo, a Globo não acha que ela está hegemônica fora da Globo, de grandes produções e vão muito bem. Extremamente diversa. Ela teve oito ou nove filmes no Festival de Berlim. Um momento muito intenso e muito... O FUNCINE, um fundo de cinema, que é as televisões. As televisões são obrigadas a... Filmes que elas importam para esse fundo de cinema. Esse fundo de cinema tem desenvolvido muito. Então, no Brasil, hoje estão se produzindo séries de TV, documentários de TV e ficção também de TV. que as mídias hoje se entrelaçam. Não existe mais aquele filme que é só para TV, ou só para cinema, ou só para internet. Um bom filme serve para todas essas mídias. Então... E tem um bom desenvolvimento. É claro que isso é uma ameaça geral. Não é só do cinema. Porque são fundos que são garantidos por lei, que não dependem. Então, esses fundos permanecem. O que está se modificando hoje é o Bonet, que vai mudar. Mas o Bonet tem funcionado muito mal. As empresas já há muito tempo que não têm mais dinheiro para votar em cinema. Eu acho que tem uma coisa que eu quero complementar. Isso é o lado bom. O lado é o seguinte. Essa estrutura, esse segundo projeto para um fundo desses, um edital desses, você é obrigado a cumprir uma série enorme de exigências que eu acho que é a máscara do Brasil profundo. Como tu olhaste no caso de Irassema, também na Igreja do Oprimido. Eles têm um olhar para essa fronteira amazônica? Tem sim. Vocês falaram do Luan Sancari, o cineasta que cita os nomes aqui, mas eu acho que todos os filmes tratam de um Brasil. Agora, esse filme, eu fui até lá, muito bom, muito interessante, que trata da história do Brasil também. Eu acho que os temas brasileiros continuam sendo muito bem atuais. Tem as comédias, tem um movimento artístico e tem várias visões. É o que está acontecendo. É claro que nos anos 70, nos anos 80, fazia-se um determinado tipo de visão. Hoje tem outro tipo de visão. Mas não deixa de ser uma visão crítica ao que acontece no Brasil. Eu venho de uma geração que foi criada dentro de uma utopia. Eu não achava que era possível ter um país. Marquinhos, quer fazer uma pergunta? Eu quero. Marquinhos, que é sociólogo. Jorge, é muito comentário. As premissas para você filmar logo no início, a Edna saindo de um barquinho, chegando à capital. Essa Belém Urbana, você filmou e durante esses anos que você voltou, qual é a sua percepção sobre essa Belém Urbana? E outra pergunta. Qual a relevância também que é muito citada, como se pensa na sua obra, a Igreja do Oprimido? Uma pessoa que está muito esquecida hoje, que é uma turista também, que é a Helena Salém. A importância da Helena Salém, na Igreja dos Oprimidos, no seu trabalho com ela. E essa Belém Urbana, tanto do filme como a sua percepção depois de ter voltado? São duas perguntas bem diferentes. A Belém Urbana, eu acho que Belém não é diferente das outras cidades brasileiras. Todas elas passaram por um caos, falta de planejamento, a desigualdade social da periferia, da conversa da cidade. Então, esse é um problema, não é da cidade, é um problema brasileiro geral. Você vai encontrar isso em todas as grandes cidades. Então, Belém não é muito diferente. Hoje acontece em Manaus, acontece em Campinas, acontece em Santos, acontece no Rio de Janeiro. Acho que os problemas das grandes cidades são problemas que vão além da cidade. são problemas maiores que a cidade e que se refletem na cidade. Quanto à questão da participação da Belém na Salém, é fundamental, porque foi a história da igreja do primeiro como câmera da televisão alemã e nós estávamos no interior do Nordeste e eu vi um padre alemão fazendo uma missa campal debaixo de uma árvore. Eu achei essa cena tão bonita, a cena assim, lembrou os primórdios da igreja, né? E essa cena ficou na minha cabeça. E eu comentei isso com várias pessoas, eu gostaria de fazer um filme que tivesse essa cena, né? Aí a Helena Salém, que eu conhecia lá do Rio de Janeiro, é o padre Ricardo Resende. Ele faz missa campal debaixo de arras. O senhor me apresenta esse padre. Ela me apresentou, porque ela escreveu, ela escreveu o livro A Igreja dos Euclídeos. É um livro que ela escreveu baseado nos relatos do padre Resende. Então, ela me apresentou o padre Resende e a gente resolveu fazer o filme com o padre Resende a partir do livro, tanto é que a gente co-dirige, ela co-dirige o filme. Infelizmente, ela faleceu já tem alguns anos, mas é uma grande figura e ela é muito dedicada também ao cinema. Eu acho que fez várias... Nelson Pereira dos Santos, por exemplo. É um jornalista muito dedicada ao cinema e à crítica cinematográfica, porque era bem o pessoal dela, inclusive, porque a gente deu bastante essa história. E aí, outra coisa interessante da Igreja dos Euclídeos, quem produziu a Igreja dos Euclídeos foi o Luiz Carlos Barreto, através da sogra dele, a mãe da mulher dele, a Lucie Barreto, ela é super católica, mas só que católica da Igreja doçada. Então, ela conhecia também o padre Ricardo Resende e falou, não, esse filme tem que ser feito. E ela batalhou junto, vamos dizer, com a produtora do germo dela e com uma TV francesa, ele tinha botado a TV francesa, mas ela também foi pessoalmente lá para ajudar a levantar os recursos para a gente fazer isso. Então, ele teve um lance também, por que a TV francesa? Por causa da prisão. Ou seja, eles estavam presos na época, e aí a TV francesa se interessou. Aí conseguimos essa co-produção com a França para poder realizar o filme. E ela, na época, já tinha, acho que, quase 80 anos, e ela foi a tudo, inclusive, na aldeia indígena. Ela faleceu agora, ano passado, com mais de 100 anos, lá no Cibarreto. É valente. Então, com ela, essas duas mulheres, o Cibarreto e a Helena Salinas. O coronel deve estar pela fé. Inclusive, ontem, a gente estava fazendo uma atividade, exatamente sobre esse episódio dos padres franceses, quando eu chamar de Guerra do Cajueiro. Ontem, a Comissão da Verdade do Pará fez um bom trabalho. Olha, eu estou assim, meu pai, para quem me conhece, fui a segunda esposa do Paulo Fontes. Então, deixa eu compromisar aqui, o que que eu contribuí nesse momento? Vocês falavam... Me resgata aí, o que foi dito? A pouquinho, uns minutos. Ontem, nós fizemos um trabalho aqui sobre a Comissão da Verdade, tratando, no caso da luta pela libertação dos padres, e dos camponeses. Foram presos... Porque o Ricardo, ele era padre na época. O Ricardo Rezinha... Ele era padre? Sim, porque ele se transformou em um grande teórico. Ele tem uma grande tese de doutorado, que é a mão de obra estranha, que resume toda a história. Tá? Eu não dei conta ainda de ler essa tese dele, mas eu tenho. Tá? Eu vim a viver com o padre que me recebeu, você, né? Quando nós chegamos lá... Com sete anos de idade. A gente chegou ali na família de retirante, né, Paulinho? E ele que foi nos receber no aviãozinho e tal, e que nos assessorou muito na nossa convivência lá no Rio de Janeiro. Ele era mais nosso assessor familiar e doméstico, muito mais do que o Paulo Fontelli. Porque o Paulo vivia no mundo. O Paulo desenvolveu ali em Goiânia, em Brasília, e desaparecia. E a gente tomava... Você tem as imagens do expedito, né? O João Canuto de Oliveira, né? A imagem que tá ali, né? A imagem que tá ali. Inclusive, meses depois dessa imagem, o João Canuto é assassinado, né? Como expedito também, né? Então, é uma importante, digamos... Quer dizer... Esse... Igreja do... Como também... Para compreender a Amazônia, né? O tempo amazônico, né? Que não é muito distante, não é muito diferente. Não é à toa que até hoje o Pará está no topo da lista de trabalho escravo, da violência... Que propiciou. Alguém já levantou aí com qual a impressão do Jorge sobre a Belém e o Dona? Não foi? Alguém já fez essa... Essa... Nossa camarada Marta... É... Levantou essa questão. E eu acho que ele respondeu com muita propriedade, né? Que não é a Belém, é o Brasil... Que Belém tem suas características hoje, né? Por exemplo, as últimas... É uma questão pra você refletir e responder. As últimas manchetes do último domingo, dos dois jornais, tanto o Diário do Pará como o Liberal, é que Belém, hoje, é toda a capital do Brasil e já houveram outras manchetes em semanas anteriores, ou seja, a capital da bala, da morte. O índice de morte na região metropolitana de Belém é maior e isso dito num documentário acadêmico, é maior do que o índice nas fronteiras árabes e judeus, os conflitos de guerra árabes e judeus. O amanhecer é muito maior. Então, isso me mexe e me choca muito, né? Porque a gente sempre, na questão de sociólogo, que estuda um pouquinho a realidade, é que Belém, Belém urbana, né? Belém metrópole, Belém e o estado do Pará não tem em dúvidas. Os empregos ficam todos concentrados no comércio e no governo. 99% da população como eu, embora seja de uma universidade, somos funcionários públicos, né? E daí os grandes cadetes de emprego, as grandes corrupções, né? Porque tudo se concentra no empreguismo público e político, né? A Belém urbana é um, vamos dizer assim, um defeito, mas nessa questão da violência urbana, eu, particularmente, tenho uma opinião formada. Além da questão de que a miséria social é gritante, eu acho que é uma das capitais do Brasil, se você for hoje olhar com olhar de sociólogo e de médico da periferia, onde existe mais miséria social. Você conhece? E a poucos metros da minha rua, da minha quadra, a gente chega na Baixada. O que está acontecendo na Baixada desses três bairros que são grandes? Raro, três, quatro corpos estirados no chão de pessoas mortas pelo carro preto e prateado, entendeu? Então, essa é a Belém do Pará de hoje, que a classe média não sabe. Só sabe quem é da realidade social. Aproveitando essa questão da Belém urbana, como foi a Belém urbana com Paulo César Pelém em 74, ali na Bernardo Sayão? Essas imagens são fantásticas, né? Olha, a gente, quando veio pra cá, a gente veio muito... A gente não queria chamar a atenção mesmo de ser proibido de fazer o filme, se alguém fosse fazer uma denúncia. Em 74, o áudio do período do regime militar. Então, a gente... Eu chamava-se Transamazônica. Que até hoje está lá. Até hoje está lá. Até hoje está lá. A gente se cuidar do lado. E eu tive contato com as pessoas aqui. Era o Pedro Beriano e o Barradas, o grupo de Tiago. E a gente não dá algo da bandeira, não. E foi muito rápido, né? A gente fez a cena do Rio. E um dia... Teve a cena lá no... Como é que chama? Aquele restaurante... No Hotel Central, né? Não, não. Não é o Lapinha. É o Bar da Condor. Na Condor, é. Enfim, as coisas... A gente fez toda essa parte do Rio que foi feita aqui na Ilha do Combo, de frente. Até que quando é... Palácio dos Bares. Palácio dos Bares. Palácio dos Bares. E as outras cenas todas, tudo combinado já pra... E demos no pé com a outra estrada, né? Que isso aí foi, talvez, no máximo, uma semana, dez dias, que a gente ficou em Belém. E hospedados lá, lá fora. Lá no... A gente se reunia de noite, a gente se encontrava no... No quiosque lá da... No bar do quiosque, em frente ao Tiago. A cidade da República. Bada Prato. Bada Prato. Bada Prato. Que a Kombi recolhia o pessoal. 11 horas, pegava todo mundo e ia pro hotel do mundo. 11 horas da noite. No meio da badalação, né? Agora, voltando, voltando ao sinistro. Tem uma coisa engraçada pra contar pra vocês também, durante o Cílio. Nós fomos muito pequenos, só para ajudar na tradição, que era um alemão, muito bonito. Ele era marinheiro também, né? Todo vistoso, alto, loiro. E durante o Cílio, com calor em dia, o senhor ficou com calor, abriu a fuga e tirou a camisa. Mesmo isso, nos prédios, gritavam, gritavam. Eu falei, pelo amor de Deus, veste a camisa aqui. O pessoal vai nos matar aqui. Eu não entendi o porquê. Que beleza. Agora, voltando ao Sinifrão. Felipe, tu me falaste, antes da gente começar esse nosso Conversa Viva, da ansiedade e das pressões da Curva do Oeste. 17 de abril, há dois dias atrás, completou 21 anos no Massacre de Aldoado de Carajás. Como é essa experiência de fazer esse festival e esse festival ter o compromisso com essa data, com esse episódio, no sentido da história? Como é que foi fazer esse ato? E como é que foi exibir também o filme na Curva do Oeste? Uma pergunta pros dois. Tu que tenta. Imagina, por exemplo, a tomada do Sindicato de Trabalhadores Rurais para os camponeses combativos, né? E na tua memória, quer dizer, pular de... Inclusive, pra gente ouvir o Jorge falar, porque a data 17 de abril é o dia internacional da luta pela reforma agrária, e o 19 de abril hoje é o dia do índio. E a gente mostrou um filme na Aldeia Atlântica TG, né? É muito interessante, vamos ver como é que foi ele mostrar, né? Um filme na Aldeia dos Gaviões, um filme na Curva do Oeste. É a primeira vez, 43 anos depois de ter sido feito, Iracema, uma transamazônica, contada pelo amor de um caminhoneiro com uma prostituta, mostrado em Marabá, na sexta-feira santa. Pois é. Que até então nunca havia sido mostrado. Nunca havia sido mostrado. Nunca havia sido exibido, né? O que que tem, assim... Primeiro que aparece nesse filme, tem uma hora, que eu acho muito importante a gente registrar no dia de hoje, que é o dia de reflexão sobre a violência do branco contra o índio, né? Aparece no Iracema dois indígenas com óculos de sol, tentando se disfarçar de brancos em um restaurante. O filme aparece nesse verde, porque eles eram índios. Ali está o racismo, que a gente fala pouco, né? Preconceito é uma das manifestações do racismo. É racismo, né? Esse racismo que estrutura a indígena. Dilson Garicó, que a sorte dele é que a gente está numa democracia, senão ele seria indígena. Isso foi dito ontem com o Paulo César Patião, para justificar a demissão do Dilson Garicó. Eu acho que é importante a gente se solidarizar, veja como é boa a democracia, né? Então, o Facebook, essas datas nos proporcionam, essas datas provocam, né? Ter o dia do índio é, sim, importante, como é importante o 8 de março das mulheres, como é importante o dia da reforma agrária, que se discutirem, assim como é importante o dia do zumbi também, né? O dia da misogênia, né? A misogênia, a violência, o feminicídio, né? Contra a população LGBT, né? Então, o festival, ele vem a cumprir esses debates, a ajudar a gente a provocar um... a gente a discutir essas questões. A passar os filmes na Curva do S, que o MST, há 11 anos, organiza o campamento da juventude na Curva do S. Então, a nossa vontade é mostrar os filmes para essa juventude ser interna, que vivem em áreas de exatamento, porque eles não têm acesso a filmes, a boja tendo televisão, mas está lá vendo um filme num telão com um som e ter a oportunidade dos diretores, as pessoas que realizaram o filme, né? E esse ano, a gente fez a projeção do Curioso, já de conta pra vocês, a percepção dele foi muito sensível. Lá na Curva do S. Lá na Curva do S. Só que os relatos aqui, depois que a gente saiu de lá de noite, esteve muito preocupado com esse aumento da violência. Eu saí lá de Marabá vendo amigos e amigas... Angustiados. Angustiados, temendo um novo massacre. Na segunda-feira lá, a griva estava muito tenso. Tinha a Polícia Federal, com o gulme da MST, disfarçado. Tinha pistoleiro com arma lá, uns oito pistoleiros, pelo menos, com pessoas armadas, né? Que poderiam, a qualquer momento, fazer alguma atrocidade. Tinha preocupação com o que pode acontecer agora. Então, a gente tem que debater isso e tem que enfrentar essa fascistização social crescente, que é um momento difícil. E, por exemplo, uma outra coisa que eu queria muito fazer, quando a gente exibiu o filme, que aparece no filme. E eu gravei isso. O professor lá... E esse fotograma... Esse fotograma... A gente parou esse fotograma... Sim. E ele contou a história de cada um, e informou que quando... Porque... Que aparece lá... E é impressionante, né? Mais oito, nove pessoas só no fotograma do filme, que ele apontou que foram assassinados depois da gente ter feito o filme. Vamos dizer, eventualmente, no filme, né? Para... Para... Parou ali, né? Os problemas do filme... Como... Infelizmente, quase todos os filmes... Todos os filmes do Amazonas... Eles não param. Eles estão em movimento. Estão em movimento. Estão em movimento. Um triste movimento, né? Interessante, porque foi um acampamento de jovens. Então, eram... Jovens mesmo. Uma profissão muito grande de jovens, que fizeram uma série de estradas, pararam a estrada. E eu levei uma oportunidade da vida a esse trabalho que eu fiz há tanto tempo atrás. Claro, claro, claro. Eu estou gostando de me perguntar, Felipe, para você. Eu também estou conversando. Estou bastante emocionado nesse sentido. Porque também eu venho de uma geração que o Paulinho apresentou. Ele vai estar assassinado há 30 anos atrás. Em abril, agora, 5 de abril. Paulinho esteve com a gente, né? O Vigílio Sacramento, provavelmente, foi a primeira vítima da agroindústria do Pará. A atuação do Vigílio era exatamente nessa região de Mujú, onde se instalaram grandes projetos, como a Socorco, de DND, Agropalma. Então, o assassinato, invisibilizado pelos últimos anos, mas, provavelmente, foi a primeira vítima aqui da agroindústria do Pará. É uma honra tê-lo aqui e gozar de sua amizade. Claro que sim, né? Agradeço muito, né? Então, nós ficamos 11 filhos, né? E aí, a gente conseguiu superar isso aos poucos e superamos. Mas eu gostaria de perguntar para você, sobre como é filmar, por exemplo, um documentário, quando envolve as famílias. Você falou que vocês filmaram sobre o José Cláudio, o Manifílio Santo, né? No documentário. Então, como é lidar no momento da filmagem com as pessoas que são próximas, que são familiares, que você vê a dor, você vê o sofrimento, você vê o churro, literalmente, né? Vários casos. Então, como é isso para vocês? Dá conta dessa... Dessa emoção. Dessa emoção, perfeitamente. Paulo? Tem vários... Trabalhar com violência é muito duro, né? E nem sempre a gente escolhe, né? Nesse caso, eu não escolhi trabalhar com a violência. Ela apareceu, a gente tem que lidar com ela, né? Estava fazendo uma investigação na Amazônia quando eu conheci o José Cláudio Marinho. Então, na verdade, foi muito legal fazer entrevista com ele. Então, teve... Assim, foi um momento fantástico. Me apaixonei por ele. A gente ficou muito amigo. Só que, essa situação de violência aqui na Amazônia, ela parece que ela vem em ondas e passa. Então, a gente estava caminhando na floresta, a gente estava num paraíso, ordêmico, muito legal, contando, ouvindo histórias. Aí passa uma moto no fundo e dá aquele frio na espinha, assim. De repente, vem... A gente vê a imagem da possibilidade do filme. A entrevista que fez com ele foi muito forte. E a Maria, ela chora no final. Eu não sabia como me colocar naquilo ali, porque eu era um turista ali, né? Gente, eu, branco, vou sair de lá e não vou ter problema. Mas quando a pessoa está compartilhando aquilo... Ela não estava compartilhando pessoalmente comigo. Eu acho que essa é a grande importância de ter uma câmera nesses casos. Ela queria compartilhar isso com outras pessoas. Ela era simplesmente um instrumento de levar essa informação. Eu tinha consciência disso, então eu calmo. E ela não sabia como intervir. Aí ela é muito dura, muito difícil. Porque a gente tem a sensação de... Quando foram assassinados... Eu conversei com o Adrian Coelho, que tinha feito um trabalho com o Chico Mendes. Ele tinha que ter essa sensação mesmo. E a gente fica primeiro em frente, primeiro numa tristeza, querendo denunciar isso e saber como agir. O Adrian foi muito duro comigo no e-mail. Você tem que ir lá e ajudar com seus amigos. Eu dei um jeito de ir lá e seguir o caso. Aí vem a questão da família. Escreveste bastante sobre o caso, né? Eu demonstrei que... A grande parte do que nós sabemos é parte da tua pena, no sentido de relatar essas questões. É um jeito de botar pra fora, né? É um jeito de confortar, de conforto também. Pra mim, me confortou escrever sobre o caso. Era triste, a gente chorava, mas tu tira pra fora, tu para de guardar. Um jeito de compartilhar com mais pessoas. Tu vê que não é uma revolta só individual, mas uma revolta coletiva. Porque esse crime é um crime coletivo. E aí surge posteriormente a violência, a relação com os familiares. As famílias interiores são muito grandes. E tem alguns familiares que se envolveram muito, se indignaram muito, a uma distância e meio muito desse escrutado. Que lutam por justiça. E a gente construiu uma aliança e eles são parte da minha família hoje. Eu venho muito mais pro Pará que eu vou visitar a minha família de sangue em Porto Alegre. Nos últimos cinco anos eu estive uma vez em Porto Alegre. Eu venho pro Pará três, quatro vezes. Se tem alguma coisa com a família, eu vou ali, sabe disso. Porque são as redes que a gente constrói, né? E muita dedicação, muito cuidado. Quando a gente tá com uma equipe, quando a gente tá com uma câmera, ou simplesmente quando a gente é um espaço como um ato dessas marcações sociais. É difícil que alguma coisa aconteça, mas a gente tem que tomar cuidado. O problema é sempre como ir, conseguir entrevistar, que é importante entre as pessoas e as ouvidas, mas conseguir sair com descrição e não expor mais em risco. Então, a gente também quer ajudar e não expor. Essa é uma questão delicada de quando se faz qualquer trabalho, né? Jornalístico ou documental ou de pesquisa científica. E sempre ter muito cuidado de levar de volta e compartilhar o que acontece depois também, né? Com esse trabalho, o filme que eu fiz com eles, eu fui indicado e nomeado herói da floresta pela aula. Eu não sou da floresta. Eu posso ser da floresta por ser filho de Oxóssi, mas eu não sou da floresta. Entendeu? O que mais era o trabalho em homenagem às pessoas na floresta? O que eu combinei com a ONU, a gente conseguiu organizar, foi dar o prêmio para o Zé Cláudio e para a Maria. E eles foram, eles são os heróis. E a coisa mais triste dos heróis, que é a triste ensina do herói que é ser morto, martinizado. E nesse caso, foi a Laísa receber o prêmio. A Laísa era irmã da Luz também. Isso foi, isso visibilizou a luta, visibilizou a luta. E a família, isso contribui também, esse trabalho mediático, digamos assim, para a moça. Porque eles têm aliados, que eles são ouvidos. Quando alguém fala, escreve, dá entrevista, da família, da sensibilidade, da difamação, o Zé Cláudio e Maria foram muito... Muito difamados. Como todas as lideranças que foram assassinadas. É sempre a culpa da vítima. Claro, como nos últimos dias. O juiz, o Murilo Lemos, Simão, ele diz que quem deu causa ao conflito foram as vítimas, foram o Zé Cláudio e Maria, porque agiram pelas próprias mãos. A mão deles era a pena de escrever denúncia para os órgãos públicos. Exatamente. Eles... Que é a visão da... É a visão hegemônica. Hegemônica, da ditadura militar. Mas o Paulo Emano tem uma pergunta. É, é para o Jorge. É, como é que tu tá vendo hoje essa questão da facilidade de se ter uma câmera na mão e a possibilidade de se fazer os documentários ou qualquer pessoa poder ter um momento de se fazer um registro e contar a sua história como a Amazônia precisa? Se tá acontecendo, se tu tem algum contato aqui em Belém, por exemplo, com o pessoal que tá fazendo um documentário, tem a Jorane Castro, né, que é uma cineasta, ela tem um material aí que tá sendo premiado. Terem essa informação, Nico? Aqui, mais detalhada não, mas eu acho que a gente vive no audiovisual um momento assim único na história, né, jamais, vamos dizer, a questão da realização da imagem foi tão democrática como ela é hoje. Qualquer um que tem um telefone celular pode produzir imagem, pode editar essa imagem e o que é mais importante, pode divulgar isso, né. Então, é uma situação absolutamente nova, única, a diferença é que o mundo inteiro pode fazer isso, né, então para você se destacar nesse meio, fazer com que a tua imagem chegue às pessoas ou influencie, você tá concorrendo com bilhões de pessoas, né, você tem que ser muito bom. Então, muito interessante isso, né, a gente tá no século XXI com essa possibilidade. Então, como tá acontecendo aqui, né, você não precisa mais de recursos, não depende mais de terceiros, né, você não pode ter uma boa ideia, tem do que dizer, né, se justifica fazer isso. Então, isso acontece com as comunidades indígenas, acontece com as periferias das grandes cidades, em São Paulo tem o pessoal do rap, são super organizados, né, eles fazem seus clipes, né, com milhões de muitas pessoas assistindo a rede, né. Então, hoje a coisa é muito segmentada, né, então você tá tudo na rede, né, então as pessoas, o público também é segmentado, né, então eu acho que é um assunto interessante e muito desafiador para o produtor de audiovisual, né, se destacar nesse meio, mas concluindo, é como ele é hoje. Ótimo. Jorge, e a cena, né, hoje é um clássico de cena brasileira, mas nos extras, você, na cena de 1704, você relata quando ela se exibir dentro da proibição, censura, até a liberação do filme, por favor, o filme, ele foi feito com, como te disse, com um programa da televisão alemã, nunca se imaginou que ele tivesse essa história toda que acontecesse nessa noite, achei que ele ia passar na TV e não ver, né, porque foi, era um programa de TV, foi feito em 16 quilímetros. Quando o filme foi exibido na TV, foi uma noite de inverno na Alemanha, a Alemanha naquela época, nos anos 70, tinha só três canais, e nessa, era uma quarta-feira, e tinha um jogo de futebol muito importante, esse jogo foi cancelado na última hora, porque houve uma nevasca. E aí, quem ele gostou de ver, que ele ia sendo, e um olheiro, um crítico do festival de cães, viu que ele gostou, e fez o convite para o festival de cães, né. E, logo que saíram críticas, e o filme foi destacado, né, naquela semana, na televisão, a Embaixada Brasileira, lembre-se que era numa hora da ditadura militar, de 1974. O Adido Militar, da Embaixada Brasileira, mandou um telegrama para o canal de televisão da Alemanha, disse que esse filme não é brasileiro. Porque, até hoje, assim, para você ter o CPD, o certificado de produto brasileiro, você tem que ter a nota fiscal do laboratório, e o filme não foi revelado no Brasil. O filme não foi revelado na Alemanha, porque não... por várias reações. Primeiro, porque, tecnicamente, não se revelava os 16 quilômetros do Brasil. É, segundo, que eu jamais iria revelar o filme no laboratório brasileiro, correr do risco do filme ser confiscado, ou qualquer coisa. Eu perguntei o filme, porque eu já sabia, eu trabalhava para a TV Alemanha, e já houve um caso que dizem que houve uma interferência direta da CIA, que o laboratório queimou o filme. O laboratório, com explicação técnica, dizendo que eu não erro nas químicas, queimou o filme, mas foi intencional. Aí, eu já sabia do risco, foi longe dos laboratórios. E, quando eu consegui trazer algumas portas, 16 minutos, que fiam para cá, ele circulou no âmbito do cinequilbismo, que era muito forte no que era o filme, os MDAs, o movimento da Amazônia, os sindicatos jornalistas, as comunidades igrejares de base. Então, houve uma grande circulação no ambiente de cinequilbismo. Mas, para, vamos dizer, exibir no cinema, participar de um festival, ele precisava do bem-vindo do CTB. E, como eu não tinha isso, a censura, oficialmente, não precisava se manifestar, porque não era um filme brasileiro, então, em tese, ele não existia. Só que ele não estava existindo, estava circulando. A gente fez uma tentativa no MAM, no Museu da Conferência do Rio, de fazer uma exibição oficial. Então, a diretoria do MAM pediu a censura do filme na censura federal e a censura se negou. Ele disse, não, nós não podemos censurar esse filme, porque o filme não é brasileiro. Nós não censuramos o filme brasileiro. Então, a própria censura, já é uma maneira de não... Diz o seguinte, o filme... Bom, então, se o filme está censurado, a gente pode exibir, não. O filme, vamos dizer, não está censurado, mas ele não está autorizado a ser exibido. Olha que absurdo. Ele ficou assim durante seis anos, até que, finalmente, quando houve uma ligeira distensão, em 1980, a convite oficial do Festival do Brasil, do Comitário Nacional de Censura, autorizou a exibição do filme no festival. Aí ele ganhou os prêmios do festival, etc. e tal. E aí, ainda a filme, na época, permitiu que eu tirasse uma cópia. Foi feito uma cópia aqui no Laboratório Brasileiro, para ter a nota fiscal de produto brasileiro. Aí ele foi oficialmente liberado pela censura. Mas isso foi em 1980. Fazer um filme que não pode ser mostrado, Jorge? Como que era essa tão dúzia que você passava? Não era verdade. Eu mostrava o filme. Eu gostei muito o filme. O filme foi mais visto quando ele estava censurado, do que depois que ele foi liberado. Quando ele foi liberado, ele pegou... Perdeu a graça, né? Não, não é isso. Não, ele pegou a distribuição do Embrafilme. Embrafilme era uma péssima distribuidora. Ele distribuía muito mal o cinema brasileiro. Então, ele pegou uma distribuição muito ruim. E quando ele estava censurado, ele ia em um ambiente de cineclubes, em 16 milímetros, e roubou o Brasil inteiro. Foi muito visto. A quantidade de pessoas que me encontram, ah, eu vi o teu filme, isso é muito grande. Isso lembra muito dos comentários sobre o Pasquinha e sobre o movimento. Quando houve o distencionamento, a censura diminuiu. Esses jornais, inclusive, diminuíram a sua circulação por conta exatamente disso. Os grandes jornais passaram das notícias, não precisavam mais comprar o jornal alternativo. E o Chagiste começou a aventurar em crise também, né? Porque já podia criticar a ditadura. O que é agora? O que é que eu vou fazer? Tem uma vez que o Jorge veio aqui para Belém, aí ele encontra um filme dele pirateado para vender. Dizendo vendido para um penal. Qual foi ele? No domingo tem a feira aí, né? E tem um cinéfilo que vende filme pirata. Muito bom, né? Aí eu vi o Acema, estou ali. Aí eu cheguei para o caminho e falei, ah, eu sou o diretor do filme, parabéns. Aí ele deu um susto. Eu estou te elogiando, acho legal que o meu filme, eu lembro que você disse que, rapaz, saiu uma nova versão do DVD, com mais um extra, eu vou te dar para você poder piratear. É uma versão nova, eu estou feliz da vida. A gente vai fazer o seu leitor. O Hermeto Pascoal, o Hermeto Pascoal que fala, né? Que ele quer ser sampleado, que ele quer ser pirateado. Qual o desejo da gente é ser visto? Sim, sim, sim. Não pode ser visto, não pode ser guardado. Jorge, você seguiu alguma coisa em relação ao Eduardo Coutinho, lá do Cabra Marcado? Não, não. O Cabra Marcado, ele foi concluído muito depois. Ele foi filmado antes, mas a conclusão do filme foi nos anos 80. Levou quase que 20 anos para poder fechar o ciclo do Cabra Marcado. Mas eu conhecia bem o Eduardo Coutinho. Nós trabalhávamos no mesmo período do Globo Repórter. Ele era repórter do Globo Repórter, eu também. Então, nos conhecemos nesse período. Na realidade, não houve influência nem de um lado, nem do outro. É esse trabalho. Felipe, hoje, 19 de abril, é dia do índio. Diz a canção que todo dia é dia de índio. Qual é a tua avaliação sobre a questão indígena? Tu que tens escrito sobre isso, tens debruçado sobre essa questão. Eu tenho dois grandes amigos que eu reconheço muito essa luta, que é em você e o Marcelo Zelic, que provavelmente deve estar nos assistindo agora. Qual é a tua opinião sobre esse momento do país e sobre a cesta de direitos indígenas? Para que a gente registre o dia 19 de abril. É um momento terrível, muito duro, muito difícil dos povos indígenas, principalmente porque para todas as populações vulnerabilizadas, para quem está numa situação de vulnerabilidade a risco, que jovem negro na periferia, mulheres, mulher negra e os índios. E a questão indígena, eu falo a questão indígena porque é a questão do branco, é o saque aos recursos dos territórios indígenas. Então, todo o motor do crescimento da ponte para o passar no Brasil, ele está fundamentado na exploração do corpo da classe trabalhadora e dos territórios, da natureza. Esses recursos também são nas terras indígenas, quilombolas, nos assentamentos, minério, produção de energia, expansão do negócio. E a gente está vendo um momento muito violento pelos povos indígenas. A fascistização social, ela reverbera contra essas populações que são inferiorizadas de uma forma muito mais brutal. O problema do índio, a questão do índio, o índio nunca foi o problema, como eu estava contando para vocês, que é a célebre frase do Mário Juruna, que era dita pelo Darcy, o problema sempre foi o branco. Então, a gente tem que ver qual que é a estupidez do branco, hoje, que tenta aniquilar o índio e tenta aniquilar a própria possibilidade do branco continuar existindo. Qual seja a destruição das condições de vida do planeta Terra. Essa era do antropoceno, que se chama, que alguns geofísicos estão tentando colocar como o momento que a gente vive no planeta, que é um jeito de despolitizar a culpa de quem é que está destruindo o planeta, não é todo o ser humano, não. É o homem branco capitalista europeu, sobretudo, europeu e americano hoje, mas vem dali. E os povos indígenas, eles estão tentando nos ensinar como que a gente pode viver no país. Porque o branco chegou a 500 anos no país e já tem várias regiões aqui que estão quase sem condições de serem ocupadas pelo homem ainda, pelo homem, pela humanidade. Porque é desertificação, é ciclone, está tudo sendo destruído. E os indígenas que vivem há cerca de 15 mil anos aqui, há pelo menos 11 mil anos na Amazônia, eles têm muito a nos ensinar. E a gente não aprende. A gente só quer destruir. A gente vive um momento com crescente racismo, crescente intolerância contra os povos indígenas. Todo tipo de violência contra o povo indígena está aumentando e está sendo cada vez mais justificada ao extermínio a aniquilação. Eu falo enquanto o branco aliado dos índios, né? E é uma questão muito importante porque hoje, por exemplo, é um dia de ouvir e não de falar sobre os índios. Eu estou falando sobre a violência, a estupidez do branco que está promovendo o extermínio, não demarcação de terras indígenas, fim do sistema de saúde indígena, acabando com as frentes de proteção estro-ambiental que protege os índios isolados. É uma série de medidas que visam o aniquilamento do índio e isso é um problema de toda a sociedade, né? Mas como o Jorge falou num momento atrás, que uma das questões diferentes que ele nota na Amazônia é que ele chama de sociedade civil organizada, é que hoje eu consigo entrar nessa terrível rede social que é o Facebook e vejo a minha timeline cheia de postagens de amigos e amigas indígenas. Isso dá um orgulho, é tão legal. A gente vê a Daera Tucano falando, a Anapuaca, a Cipinambá, escrevendo que é o pessoal da Rádio Andê. Dá para escutar a Rádio Andê que é uma rádio incrível indígena. Dá para a gente ver, ouvir os indígenas falando mesmo, expondo a revolta desse momento de intolerância, de muito racismo que a gente vive. Agora é um momento, um retrocesso de direitos e de uma vontade de transformar o índio em alguma coisa que não é índio. Em pobre, em objeto, em animal, em qualquer coisa. O objeto, nas recentes declarações do presidente da FUNAI, é de promover a absoluta intolerância do índio enquanto índio. Então o índio tem que ser produtor, a gente tem que ensinar o índio a pensar. O índio tem que evoluir, o índio tem que deixar de ser a diferença. E deixar de ser a diferença significa se colocar num lugar subalterno e inferior a gente. E o ministro da Justiça, o cerrado, o cerrador, o pluralista, estão os ossos, que acha que terra não enche barriga. Essas declarações que surgem em Brasília, que parece que o cara está dizendo uma piadinha racista aqui ali. Essas estratégias do agronegócio de promover esse discurso tão violento, tolerante, o que acontece na fronteira, já que a gente é bala, a gente está falando na fronteira. Essas ordens para matar que vêm de Brasília. Quando o Paulo César Coatiero fala que o Dilson Garicó seria fuzilado, se a gente tivesse um papel, deveria ser, e a sorte dele é que a gente está numa democracia, que ele tem vontade de fuzilar o Dilson Garicó. Como que vai ser o Dilson Garicó andar nas ruas de Boa Vista, que é uma cidade bang-bang, dominada por garimbeiros, que tem o grande monarca, Romero Jucá, como que vai ser a vida dele? Ele sai preocupado com essas declarações. É um momento muito duro, muito difícil, muito triste para a gente ver pessoas tão legais, tão brilhantes, tão sensíveis, estarem sendo tratadas como objetos a serem exterminados. Esse é o momento que a gente vive do Brasil hoje. Mais alguma pergunta, companheira? Eu gostaria de contribuir com uma informação, já que você, me parece, a sua especialidade é na área indígena? A minha especialidade é na área branca. É o capitalismo, a ecologia política. Ou seja, a qual área de política é a ecologia, a história ou a sociologia? Eu venho do direito de estudos de ciência política e faço um doutorado em ecologia política, a sociologia. Então, a minha contribuição é que eu fui com muito orgulho estagiária da maior instituição que já escreveu sobre todas as tribos indígenas da Amazônia que é o Museu Milizante. Coincidência de mente, eu conheci a mãe do Paulinho já como ex-esposa do pai dele no mesmo estágio que eu na antropologia. Então, lá o acervo do Guilde para quem estuda a Amazônia é um dos acervos mais ricos do Brasil. Ou seja, eu tive o privilégio de estagiar com os históricos do Guilde. Por exemplo, Eduardo Galvão. Eduardo Galvão foi o grande antropólogo que escreveu e ensinou a todas as gerações que vieram após Eduardo Galvão sobre todas as tribos indígenas. Expedito Arnoux. Expedito Arnoux, que eu tive o privilégio também de ser estagiária com ele, ele não era acadêmico, ele era um homem sercanista, ele tinha apenas o ensino médio, mas ele foi parar no Emílio Guilde como uma instituição que antecede ao final, SPI. SPI, então, ele foi muitos anos do SPI, Expedito Arnoux, se você for pegar o acervo de antropologia do Deus, você vai ver relatórios e documentários riquíssimos sobre todas as tribos do território paraense e amazônico percorridos pelo Expedito Arnoux. O Expedito Arnoux, que não era, não tinha mestrado, doutorado, nada do que todos nós temos hoje, ele foi o cara que mais escreveu. então eu queria deixar essa informação. O grande Expedito Arnoux, a Délia Oliveira, a Délia Oliveira foi uma das diretoras do Guilde, eu tive o mérito de escrever meu primeiro artigo científico por desafio dela, porque eu também era estagiária dela e ela como diretora ela jogava os desafios para os estagiários. Eu hoje não tenho títulos acadêmicos, porque infelizmente, apesar de eu ter percorrido toda essa academia, eu parei no meio do caminho do mestrado. Mas, é a tal história, o diálogo ele emociona, ele motiva a gente, ele impulsiona. E eu queria finalizar, desculpa, Paulinho, não poderia deixar de registrar uma grande antropóloga, antes de ser antropóloga da UFPA e mestra de antropologia, amiga pessoal, minha e da tua mãe, professor Eneida Cis, que partiu há um ano deste plano, em que a Eneida Cis teve o mérito de estruturar os currículos para as escolas indígenas. Se hoje existe o FPA e o EPA em todos os módulos do interior da Amazônia, graças a esta mulher, chamada Eneida Cis. Era o registro. Eu tive o privilégio de ser aluna do ensino médio e depois fui aluna da graduação em curso de sociologia, fiz antropologia e o maior privilégio que eu tive foi ser amiga da pessoa dela até o final da história dela. Eu queria só ter um dia para ele. Deixa eu fazer um comentário do Guelph, eu fiz estágio no Guelph também. E uma coisa que é muito fascinante do Guelph que eu trabalhei sobre a coleção de peças africanas do Guelph. O Guelph não tem só uma das mais importantes coleções etnográficas, de etnologia indígena daqui, com uma coleção incrível de peças africanas, maravilhosa e que tem uma história terrível por trás que é o colonialismo na África e ela chega no Guelph pelo financiamento do Tussering Galista do que é o coronel Zé Júlio. Aí eu tive com os amigos do Guelph hoje e uma coisa muito bonita da coleção das peças indígenas do Guelph que é importante dizer hoje no Dia do Índio é que todos os povos indígenas que tem peças do Guelph e isso é uma coisa que acho que foi a Lúcia do Umfelper que fez, se eles se sentem ofendidos dessas peças estão no Guelph eles querem ter de volta eles podem vir aqui no Guelph pegar e vai e volta é que eles sabem que está bem cuidados mas o Guelph está passando por muita dificuldade meus amigos ali me relatam que eles têm que desligar desligam a internet às 5h30 da tarde para todo mundo embora que o Guelph não tem dinheiro para pagar eletricidade o Guelph tem 80 pesquisadores em poucos anos 40 vão se aposentar acho que até 2018, 2019 e ao invés de se fazer um concurso para ter 300 pesquisadores aprovados eles vão afogando e se não fosse pelo Emílio Guelph não o museu o próprio Emílio Guelph o Guamapá seria da França parece a história de importância daqui é uma coisa fundamental você citou uma pessoa que eu também tive o privilégio de estagiar e travar a relação de amizade até hoje é a Lúcia Veuth a Lúcia Veuth é uma das maiores museólogas do Brasil e a história dela foi produzida toda dentro do Guelph por exemplo eu fiz estágio também na museologia e as coleções que a Lúcia montou como realizou já foi por meio do mundo inteiro são coleções belíssimas que nós da sociologia e da antropologia não sabemos nada não conhecemos nada a não ser que você vá para dentro do Guelph como eu fui estagiar e sabe o que me levou a ser estagiária do Guelph o fato de ter vivido no Oriente Médio quando eu fui universitária e tranquei minha matrícula no primeiro semestre de UFPA eu fui a convite do meu pai que era árabe viver com ele em David e lá o meu maior lazer foi visitar museus eu passei o ano todo visitando museus e aprendendo arqueologia e antropologia e me apaixonei eu ia fazer direito aí quando eu cheguei em Belém a primeira coisa que eu fiz dentro do Jardim segundo ano do curso de ciências sociais naquele tempo não era segundo ano nem terceiro porque era a reforma a grande reforma que houve montada pelo Darcy Ribeiro e a gente não sabia nem que ano a gente fazia dentro da UFPA era um negócio básico depois que era profissional bom aí depois disso quando eu enveredei já nos semestres que eu podia estagiar a primeira coisa que eu fiz foi estagiar na topologia eu sinto muito orgulho de ter feito o Irascena e muito agradecido pela oportunidade de poder conviver com as pessoas que eu conheci convivi desde a época do Irascena e que conheci em função desse filme depois aqui quer dizer o Irascena me abriu as portas para a Amazônia não só para a Amazônia mas para o mundo eu não sei se eu seria a mesma pessoa hoje se eu não tivesse feito Irascena foi uma coisa que é imprevista nesse sentido mas que marcou a minha vida e continua marcando tem uma semana não tem um dia que surge uma demanda em cima do Irascena de algum lugar do mundo o filme nos últimos tempos ele tem crescido ele tem sido mais solicitado do que há 10 20 anos atrás engraçado agora a última pergunta para ti já concluindo quais são os teus projetos novos para a Amazônia eu vi que hoje a gente esteve lá no SPI que estava se exibindo eu estou finalizando um projeto grande para uma televisão para a HBO uma série de seis capítulos de uma hora contando a história da Transamazônica chama-se Transamazônica uma estrada para o passado e é uma revisitação a ideia a partir do Irascena de refazer a viagem do Irascena mas estender a praia Transamazônica toda isso já foi foi gravado já no final do ano passado e eu estou em fase de edição esse projeto deve sair agora no seguinte semestre Filipe a última pergunta qual é a expectativa para o Cinefron o quarto Cinefron primeiro pode contar com o Instituto Paulo Fonten de Direitos Humanos no esforço da gente botar na rua o quarto Cinefron mas quais são as expectativas quando vem o festival os desafios que estão colocados para o festival o festival a Unifesto ela está passando por muitas dificuldades como toda universidade nova essa interiorização das universidades como a minha também a UFRB mas tem pessoas muito motivadas lá o Amintas que assumiu o lugar que estava o Evandro na vitrine de extensão ele está muito motivado em envolver mais gente da comunidade acadêmica lá de Marabá para fazer um festival a gente estava pensando como o festival vai durar os trabalhos apresentados eles vão ser apresentados mais ao longo do ano mostrar nos assentamentos do MST ou seja eu acho que tem bastante apoio da comunidade de Marabá eu sou um incentivador curador mas um grande incentivador de que eles precisarem sempre eu ajudo e inclusive as pontes que a gente hoje a gente foi na UFPA o Jorge foi fazer uma fala lá com a Escola de Cinema mostrou o trabalho foi muito legal a gente tinha feito abertura aqui em Belém na semana passada eu espero que o Cinefront ele ele consiga os organizadores consigam articular uma boa fonte com a UFPA que envolva a UFPA em São Tarém eu quero estabelecer algumas relações outras relações internacionais com o Cinefront também espero que isso dê certo porque eu sei de pessoas que organizam um festival maravilhoso em Wisconsin nos Estados Unidos chama Histórias do Planeta Terra tem eles curtem muito tem um festival em Princeton também de cinema ambiental eles curtem eu gostaria muito de fazer essa ponte já que Marabá como a gente estava falando é a parte internacionalizada do capital da Amazônia pela soja pelo minério pelo boi porque isso não pode internacionalizar a criatividade nas lutas da resistência então acho que vamos internacionalizar a Amazônia sim mas uma internacionalização diferente da que está sendo colocada então a expectativa é que o Cinefront cresça sempre a partir da epistemologia da resistência do Pará que está lá então o reexistir o reexistir então que tenha vida longa o Cinefront que ele venha para a Bahia eu quero muito fazer uma edição especial lá eu tive a sorte de ter a presença do Jorge esse ano lá ele é meio baiano eu descobri isso lá na Bahia por relacionamento e aí o Jorge esteve no Recôncavo da Bahia nos anos 60 ele fez uma série de fotografias lá eu acho que ele pode fazer um aponte para a gente mostrar o trabalho dele lá na Bahia eu acho que a Bahia vai ensinar para a Amazônia já que vocês estão começando agora recentemente essa é uma fronteira faz só 40 anos ou 100 anos e lá na Bahia já faz 400 anos que é uma registração de fronteira então eu acho que é muito interessante a gente brincar com isso mas realmente se ver fazer um diálogo entre norte e nordeste chega da Amazônia só ter diálogo com o sul o sul querer dizer o que é a Amazônia mas é um pensamento coletivo entre o sul do Brasil e sobretudo incentivar mais o diálogo Bahia Salvador de Belém eu acredito muito nesse caminho mesmo aliás fisicamente desculpa ele lembra muito do Jorge que é de eu acho que esse negócio tem muito a contribuir muito a dar muitas ideias porque o sul do Pará você sabe muito mais eu há mais tempo o sul do Pará ele inspira muita coisa para a gente pensar muita resistência pensamento de luta no Brasil é o sul do Pará e o repouco da Bahia com a luta negra é fantástico pessoal queria saudar a presença de todos uma honra termos aqui tanto ao Jorge Bodanchi como ao Felipe Milano e registro aqui as chases do Paulo Emmanuel olha aí esse aqui é o nosso camarada Marcos Lemos a Sandra Zaire a Juliana que ficou caladinha de novo a Sandra Zaire o Felipe Milanez o Elias olha aqui o Elias e o Bodansky em duas versões queria agradecer a todos todos os companheiros o Elias o Marco o José o Paulo Emmanuel as mansadas as mulheres relaxadas esse acervo do instituto a gente tem de novo a gente fotografa em cada momento saudando aí a Angelina que dirige o nosso trabalho que está à frente do nosso trabalho um o o o o O que é isso?